Olha só como a grade do sugar está engordurada. Você sabe como tirar essa gordura de maneira fácil? Vou te dar a dica. Se der para você encontrar um lugar grande que dê para cobrir ela, melhor ainda, tá? Se não, você põe assim, um lado e depois o outro. Sobre essa grade, olha, eu vou jogar a água fervente. Que é para quê? Ela amolecer a gordura que está aqui, né? E aqui, olha, eu vou jogar o detergente sobre a gordura. Dá uma esfregadinha. Isso aqui é gordura velha que vai subindo dos bifes que a gente frita, né? Então vai ficando desse jeito aqui, olha. E acaba enfiando dentro dos buraquinhos da grade. Mas olha como já vai saindo, tá vendo? Aí você faz isso aqui, deixa um pouquinho aqui na água quente que vai soltar a gordura de todos os buraquinhos daqui. Que é difícil tirar, né? Esfrega ela toda dos dois lados, viu? Olha só como ficou sem aquele amarelão da gordura. A água quente e o detergente já é ótimo para fazer isso. Não precisa nem de você gastar dinheiro. Aqui, olha, você enxágua ela para tirar o sabão, né? Porque não pode ficar o sabão aqui. Se o sabão ficar aqui, pode acontecer de enferrujar a sua grade, tá? Então você tira bem o sabão dela na água corrente, olha. Deixa aqui, olha, escorrer um pouquinho. Depois é só você secar bem, olha, a sua grelha, né? É bom você deixar ela escorrer bem, viu? Se você tiver mais tempo. Olha como fica limpinho, olha. Tá vendo? Toda aquela gordura amarela sai tudo, viu? Prontinho, olha. Ficou tudo limpinho, sem gordura e com pouco tempo, viu? Não levou nem 15 minutos para fazer tudo isso daqui. Gostou da dica? Compartilha com os amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tem várias dicas legais e úteis para você no seu dia a dia. Vai te ajudar. Compartilha com os amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos. E até o próximo vídeo. Muito obrigada, amigos. Felicidades, sucesso e muita saúde para todos vocês. Beijo! E até o próximo vídeo.